Você viu? Não consegui ver nada, doutora. E agora? Nossa, o novo Clio! Olha essa frente! Não, põe esses óculos de óleo pra frente. Portas Abertas Renault, com taxa especial de 0,79. Conheça o novo Renault Clio a partir de 17.990. E o Renault Senic, líder de vendas, 38.990. E tem mais! Tem mais, deixa eu ver. Nossa, só tem esses três novos Renault Clio! Portas Abertas Renault, só até...